Com grande prazer que estamos aqui presentes hoje. Eu peço-lhe desculpa por algum possível nervosismo, não preparei nenhum PowerPoint, não trouxe nenhum discurso e literalmente quando aqui cheguei disseram-me que seria se calhar de bontão e segui à tradição daquilo que foi a conferência até agora, dar umas palavrinhas iniciais. Mas lembrei-me que seria interessante e explicativo dizer que aquilo que nós aqui trazemos hoje é o Fado de Coimbra ou Canção de Coimbra ou a Canção dos Estudantes, o Fado dos Estudantes, o Fado Académico. Muitos nomes há para definir isto, mas todos se referem à mesma coisa. Não existiria, não existiria de facto sem universidade. Portanto, começar com esta constatação parece-me bastante apropriado. E não existia sem universidade porque este estilo musical é, a meu ver, e segundo dizem os estudiosos também, cabe-se ser uma amálgama de quase todo o universalismo presente na música portuguesa. No ambiente académico, na Universidade de Coimbra, originalmente, os estudantes de vários sítios do país, dos Açores, da Madeira, de Trás-os-Montes, traziam as suas experiências, as suas experiências musicais, as realidades musicais e etnográficas que conheciam. E isso foi criando um pequeno caldo de cultura musical muito particular, que é aquilo que é a canção de Coimbra. Portanto, para um TEDx University of Porto, nada melhor do que trazer Fado Coimbra, a única música portuguesa, e provavelmente até universal, mas aqui terei que confessar algum desconhecimento, que é produto, produto mesmo, daquilo que é a universidade, daquilo que é o conceito da universidade. De seguida dizer que, se calhar para muitos, a universidade é um local no espaço, um local geográfico facilmente definível. Mas para outros, e muitos, felizmente, é também um momento no tempo. E é esse momento no tempo em que os estudantes se conhecem, melhor a si próprios, transformam, se melhoram, e que procuram algo que os transcenda, e encontram essa transcendência muitas vezes, como é o nosso caso, todos aqui presentes e no Orfeão Universitário do Porto, encontram essa transcendência na cultura, na música, na arte. E então, nesse tom, trazermos um pouco daquilo que é, a nosso ver, o sentir de estudante. Em três pontos. Os amores, as paixões, o romance. O amor pela universidade, a academia, e, finalmente, a cidade e a despedida. E vamos começar. Muito obrigado. Obrigado. Ó gente, jamais suportou, Olhos de violeta, oh gente está lá no porto, olhos de violeta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Por olhar os vossos olhos, terá da vida a metade. Por olhar os vossos olhos, terá da vida a metade. Ai, por um riso der a vida, por um beijo eternidade. Ai, por um riso der a vida, por um beijo eternidade. Olhos de violeta, oh gente está lá no porto, olhos de violeta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Ai, hei de levar-vos comigo em voltas na carpa preta. Quero ficar sempre estudante Para eternizar a ilusão de um instante E sendo assim, o meu sonho de amor Será sempre rezado Ai, Senhor, dentro de mim Os amores de um estudante São franjas, ondas no mar Que os ventos logo varreram Pairam na vida uns instantes Logo descem, depois morrem Nosso sábio se nasceram Mocidade, oh, mocidade Louca, ingênua e generosa E famílica de ilusão Que nunca sabe os motivos De quanto queira o capricho Ou lhe diga coração Quero ficar sempre estudante A eternizar a ilusão de um instante E sendo assim, o meu sonho de amor Será sempre rezado Mais, Senhor, dentro de mim E sendo assim, o meu sonho de amor Será sempre rezado Mais, Senhor, dentro de mim E sendo assim, o meu sonho de amor E sendo assim, o meu sonho de amor O meu sonho de amor Saudades Acolhes-me Em teus Campos Revelas Segredos Antigos Na tela Que hoje Pinto Guardo Já velhos Amigos Ao porto As fontes Cidade Dos Gregos Recebem Leirinha De ti Levo esta Saudade Levo esta Capa De linha Hoje Canto a Maravida Sinto Sinto Esta Loura Que nos Passa Ao guardar Dar no coração O tempo O tempo Que hoje Passa Ardo Para porto Incerco Outros Outros Lutar Estão Estão Para mim Mas nem Todos os Muitas Serão Razões Para sorrir Onde O porto O porto As fontes Ao porto das pontes-cidade Dos clérigos da sede e beirinha De ti levo esta saudade Levo esta capa Velhinha Possa continuar a ser um sítio, um espaço e uma memória Onde todos nós possamos encontrar algo superior a nós próprios Muito obrigado Obrigado Obrigado